Mais um dia surge no horizonte, e com ele em nossa rotina na fazenda. O boi gosta da rotina, e a gente que gosta do boi não pode falhar nunca. Só quem é do meio conhece os desafios de criar gado confinado. Mas o resultado sempre vale a pena. Elaborar uma dieta equilibrada, selecionar os melhores ingredientes, definir os aditivos para cada fase, sem esquecer, é claro, dos cuidados no manejo. Estes são os primeiros passos para um confinamento de sucesso, e nessas horas, ter um especialista por perto faz toda a diferença. O próximo passo é garantir que a estratégia traçada chegue no coxo. Para tratar do boi no dia a dia, não basta gostar, tem que estar preparado. Por isso, a gente não abre mão de uma equipe treinada e afiada para não ter erro. Sem falar das ferramentas de tecnologia cada vez mais importantes na nossa rotina. Para planejar, gerenciar e deixar a fazenda, ó, tinindo. Só assim a gente pode produzir com mais eficiência e melhor rentabilidade. O gado confinado engorda bem mais rápido, isso é verdade. Mas é preciso ter muito cuidado na elaboração da dieta. Seja na adaptação, crescimento ou terminação. A nutrição é o segredo do negócio. ProBif tem sempre a solução ideal para qualquer dieta e tamanho de rebanho. Na fase inicial do confinamento, o importante é garantir uma rápida adaptação e bons patamares de consumo e saúde do boi. Trabalhar com dieta sem volumoso facilita a vida do produtor, mas demanda um pacote tecnológico que permite o ganho de peso, eficiência biológica e segurança. Em dietas à base de DDG, o animal precisa aproveitar ao máximo os nutrientes e diminuir os riscos de problemas metabólicos. E quando se trabalha com um alto teor de concentrado, uma formulação adequada garante a performance, segurança e a saúde do animal. Já na recria confinada, é preciso otimizar o crescimento do gado, extraindo o máximo da dieta e garantindo um ótimo retorno ao pasto. ProBif Confinamento tem as soluções que atendem sua necessidade, que potencializam o desempenho e preservam a saúde e segurança do rebanho. O resultado? Mais dinheiro no seu bolso. Não é bom demais? Fale com o representante Nutron. Ele vai indicar a melhor solução para o seu negócio. Linha ProBif Confinamento. Seu rebanho cercado de soluções. ProBif é Nutron Cargill. ProBif Confinamento. ProBif Confinamento. ProBif Confinamento.